A prova de linguagens procurou apresentar nas questões de inglês e espanhol, assim como nos anos anteriores, a análise e interpretação de textos de diferentes gêneros. Os textos motivadores chamaram a atenção para temas relacionados à violência contra as mulheres, o cuidado e a responsabilidade no tratamento das informações, aspectos relacionados à formação da língua portuguesa, o cuidado com o uso das redes sociais, a prática de bullying, o estatuto do idoso, entre outros assuntos de conhecimento gerais. As questões relacionadas aos estudos da linguagem cobraram o conhecimento de temas como o uso das formas verbais e pronominais, o tópico de sequência textual e as funções da linguagem. Em arte, houve mais uma vez o predomínio pela verificação de conhecimentos associados à arte contemporânea. Em literatura, cobrou-se análise de diferentes textos com base na citação de nomes importantes da literatura nacional, como Luiz Fernando Veríssimo, Ilda Hust e Oswald de Andrade. Uma das questões com um nível de dificuldade um pouco maior cobrou as características do impressionismo presentes na obra de Raul Pompeia. As questões de educação física, por sua vez, procuraram ressaltar os cuidados com o corpo, mas também dos distúrbios alimentares causados na busca pelo peso ideal. Uma das questões associou elementos do esporte moderno com jogos praticados pelos povos indígenas. Em geral, as questões de linguagens apresentaram um nível de dificuldade um pouco maior do que os exames dos anos anteriores, abordando temas relacionados ao respeito aos direitos humanos, ao conhecimento de diferentes linguagens artísticas e ao uso das tecnologias digitais. As questões de linguagens artísticas e ao uso das linguagens artísticas e ao uso das linguagens artísticas e ao uso das linguagens artísticas,